Isso acabou acontecendo, isso o que Cleber? Mano, pela thumb parece algo muito estranho, eu estou com medo, eu estou com medo deste vídeo aqui, vamos ver o que é que acabou acontecendo no vídeo novo do Cleber, que eu já tenho saudades mano, eu já tenho saudades do Cleberiano aqui no canal, eu já não assisto um vídeo do Cleber há algum tempo, estou à espera de música, estou à espera de música Cleber, portanto não sei se você está gravando ou escrevendo, mas eu quero músicas novas do Cleberiano, mas por enquanto vamos ver aqui o último vídeo dele, matar aquela saudadezinha, não é, isso acabou acontecendo, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal, fiquem bem e até a próxima, não é assim? Ah não, esta parte é do fim, 3, 2, 1, play! Oi gente, bom dia, são 9 e meia da manhã, eu acordei às 8 e meia, olha quem está aqui, olha quem está aqui, coisa rara eu acordar cedo né? Sim, para mim 8 e meia é cedo, eu estou acostumado a acordar às 10, 11, tá ligado? Olha, a diferença não é assim muita né, eu acordo às 9. Eu fico até de madrugada editando vídeo, né? Ai que bonitinho, tem vezes que eu vou dormir 4 da manhã editando, mas enfim, porque eu acordei cedo, tenho consulta no médico, tenho um compromisso importante, não, acordei cedo para fazer tatuagem, vou fazer um baiacu neném, então tem baiacu neném? Que bom que eu não fazia essa porra, e olha quem está comigo aqui, ele mesmo, comedor de cu vai me acompanhar. Mano não velho, eu tenho medo do comedor de cu, porque a rola dele parece um bambu. Minha gatinha é muito carente né cara, olha lá. Mano caralho, a posse do comedor de cu velho. Ela não está nem aí. Ele tem Jojo tatuado no braço. Eu acho que ele tem o Dio tatuado no braço, eu acho que ele é o Dio, não sei. Minha cara, olha lá, ela não está nem aí cara, ela faz amizade com qualquer um. É por isso, é porque ela não sabe que ela é o comedor de cu. Não vai fazer nada né, tu só vai acompanhar mesmo. Ela falou que se desse tempo para fazer, eu poderia fazer também. Ah é, eu vou fazer outras duas se pá também. É pacote né? É porque ela tem um pacote, tá ligado, são 3 tatuagens pelo preço de uma. Eu posso fazer... Porra, carai. Vou fazer só uma se eu quiser, mas eu quero fazer as 3. O que é aquilo né, barato até a injeção no rabo, fala tu. É, exatamente. Ah, eu comi do outro cu. Que fofinho gente, pior que tu ficou bonitinho cara, bora sim. Meu Deus, eu comi do outro cu fofinho. Isso aqui sou eu que é normal. Tu na minha altura. Tá, minhas pernas estão temendo de ficar assim. Olha o meu joelho cara, eu estou... Mano. Toda vez que a gente vai tirar foto junto, ele tem que fazer isso cara, ele tem que dar uma baixada. A gente foi tirar uma foto no shopping, que aí ele teve que agachar. Nunca... Por que velho, não agacha? Abaixe para tirar foto com uma pessoa baixa. Baixinha, tá ligado? Fica normal, pô. Fiquei na tua altura, tá ligado? Aqui ó. Pô, mas eu estou mais inseguro na real. Inseguro por quê velho? Os baixinhos também são fodas. Essa coisa de altura não tem nada a ver com a segurança. Só se você deixar ter, tá? Só se você deixar ter. Se você começar a ser inseguro por ser baixo, aí você vai ser inseguro por ser baixo. Mas você tem de pensar que isso não tem nada a ver. E a verdadeira altura de um ser humano está aqui, ó. Está aqui, ó. Ai, eu como de outro cu! O que é isso? São pokébolas? Parecem pokéb... Parecem voltorbes, não é? Fique mais bonito pelado. Faça uma tattoo. Ah? Deixa eu ver as outras, velho. Tem ali uma parada ali, mel. Tem ali outra parada ali, mel. Tem o cara da peste negra. Os médicos da peste negra. O que é aquilo, velho? Está doendo, Cleber? Não está, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu tenho um gato, cara. Sonrado todo dia. É, pois. Mas isso vai doer um pouquinho. Não, aí não. Aí não. Aí não dói muito. Gente, dói mais na parte onde não tem músculo protegendo. Não sei explicar bem. Por exemplo, ali dá para ver que o Cleber tem muita carne protegendo aquela zona. Mas se fosse no pulso, já não tem tanta carne protegendo a zona. Então no pulso dói muito. Na mão dói muito. No pescoço dói muito. Na cara dói muito. Mas assim, no peito, se você tem um peito com músculo, não dói muito. No braço, se você tem um bom braço, não dói muito também. Aquilo é o quê? Tá tudo bem, Cleber? Três pelo preço de uma é muito estranho. Não. Aqui, gente. Coisa linda. O baiaco neném. E aqui... Eita. Eu fiz essas outras duas aqui também, que é um gatinho astronauta. Muito fofinho. Meu Deus do céu. É random só. Botou. E esse aqui é um pato distorcido. É um pato fodido. É um pato. É um pato. Isso é um copo. Ah, não. É um pato atrás do copo. Fudido, distorcido pela taça, tá ligado? Que foda. Eu ia fazer somaia com o neném, mas a tatuadora tava com uma promoção que, tipo, três tatuagens saiam pelo pranço de uma, tá ligado? É, você já falou isso. Ok. Promoção que, tipo, três tatuagens saiam pelo pranço de uma, tá ligado? Tô ligado. Aí, ao invés de eu fazer só essa, eu fui inventei essas outras duas aqui também. Ah, eu acho que eu faria igual, velho. Eu gostei. O que tu achou? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Olha esse gatinho que delicadinho, cara. É fofo. É que eu menos gostei das três, mas também é bonito. A que eu mais gostei foi o pato no copo. E o baiacu também tá bonito. Essa também tá bonita, mas... Vai do pato fodido. O pato fodido é muito bom, né, cara? A nota do putinho é bonita. Essa tá muito fofinha. Nossa, essa... Mas, cara, o baiacu neném, cara. Ficou muito lindo aqui. Toda hora que eu olhar pra ele, eu vou rir, cara. É muito bonitinho o baiacu neném. Manter tatuagem é uma coisa... Eu só tenho uma, né? Cês sabem qual é? E cada vez que eu me lembro que eu tenho, eu olho e penso... Carai, uma tatuagem no meu braço. What the fuck? É tipo, não esquece que tem. Seguinte, ó. Hoje é um dia feliz. Porque além de eu ter feito o baiacu neném, chegou a minha placa de vídeo nova. Oh! E a minha memória RAM, tá ligado? Chegou também. Oh! É uma RTX 3080, cara. Foi o olho da cara essa porra. Pois, imagina. Mas vai valer a pena, tá ligado? Comprei por causa do canal de games que tava precisando. E agora a gente vai montar, né, Matias? É. Tá brincando com isso aqui porque eu vou ser um gatinho? Não, é porque eu vou ser um gatinho, é? Pronto. É, agora eu só tenho... Como sou? Como sou? Como sou? Tem que tirar meu PC dali, ó. Que tá ali embaixo ali. Não repara os fios não, galera. Eu tô pouco me fudendo, tá ligado? Ah, eu seria igual, velho. Eu trabalho com... Com portátil? Como é que se fala portátil no Brasil? Cês falam notebook. Não sei porquê. É tipo um PC portátil. Mas se eu tivesse um PC fixo, que eu tive durante vários anos, também era assim. E tipo assim, foda-se, irmão. Obrigado que, tipo, tem gente aí, os gamers aí, que esconde os cabos todos. Nem aparece os fios no vídeo, né? Mas, porra, eu quero que se foda, cara. Eu quero que o bagulho funcione. Se tá feio e grotesco, eu não me importo. Eu sei que parece uma teia de aranha, mas eu não tô nem aí. Não aparece no vídeo mesmo. É, se foda, exatamente, cara. Aqui, ó, tiramos lá. Tá encardido, não limpa? Eu não limpo, não limpo. Porra. Eu não limpo. Claro que não, eu também não limpo. Eu não limpo. A gente tem uma GTX 1070, cara. Tô com ela há uns 5 anos. Foi 2017. 18, 19, 21, 22. Como é que se tira aí? Eu não entendo nada destas mesmas. Eu mais de pressa entendo de carro do que de computador, velho. E mesmo assim, não entendo muito de carro. Mas eu conseguia mais trocar uma peça de um carro do que num computador. Como é que ele vai tirar a placa de vídeo e botar outra? Eu sei que a pergunta parece muito nube, não é? Mas é estranho pra mim. 5 aninhos, cara. Nunca me deixou na mão. Nunca me deu problema nenhum. É uma placa de vídeo do caramba, cara. Então você vai tirar por quê? Parece que passa muita vibe do Henry Cavill montando o PC. Parece que tem toleta. Parece que passa muita vibe do Henry Cavill montando o PC. Passo? Eu suporto igual ele, né? Sim, ó. Tá grande, caralho. Porra, cê tá inchado aí, né, meu? Ó. Sou bonitão também, né? Sim. Sim? Caralho, eu acho que vou Superman. Tá inchado, caralho. Ó. Como se fala em Portugal, não é? Tá grande. Pronto. Chave de fenda. Precisa de chave de fenda. Cara, olha isso aqui. Olha gambiar, velho. Elástico. Segurando o HD. Mano. Meu Deus. Poeira. E daí? É suposto que eu limpar isso? Mano. Cara, quando eu era mais novo, eu era nerdzinho do PC, né? Montava, desmontava, manjava das configurações, cacete. Eu não. A única coisa que eu manjava quando era mais novo era pirateria. Hoje em dia eu só entro no YouTube e boto Placa de Vídeo Boa Top 10.com. Exatamente. Mas eu ainda sei montar e desmontar de boas. Eu só não entendo muito de lançamento, tá ligado? Tipo, qual é o melhor processador atualmente? Não sei. E tá aqui a bichinha. Cara, é linda até hoje, velho. É bonita pra caralho. Caralho. É muito bonita. Tá aqui, já que ela já tem dólar. Já que eu comprei um comprador. Ela vai pra uma fazenda onde vai ficar minerando criptomoedas. Cara, tem chances. A minha configuração, gente, pra quem tem curiosidade, é um i7, 8700, eu acho. Um i7, caralho. É, um i7, 8700. Agora vai ficar com 32 de RAM. Tinha 16, agora eu tô botando mais 2 de 8. E a placa de vídeo é RTX 3080 agora. Tem 3 HDs de 1 TB cada, ou seja, tem 3 TB de HD. E um SSD de 500. 500? É o da Kingston. É. É, então. Essas paradas aí. É um de 512 da Kingston. Que bonitinho! Agora eu tava do Nikod Channel, ó. Quê? As 4 RAMs. Eu nunca tive 4 RAMs trabalhando. Eu sempre tive só 2. E essa é uma RAM aqui? E antes... Caralho. Antes que vocês me perguntem que porra é essa aqui, é porque os slots do HD ficam aqui, tá ligado? Só que aí já tem 2 aqui e não tinha espaço. Ah, entendi. Eu coloquei esse HD aqui, tá ligado? Com o plásticozão aqui. Todo troncho. Mas é isso, né, gente? Eu quero que... Ah, funciona, né? Se foda. E tá aqui... Opa. E tá aqui, galera. Unboxing de placa de vídeo. Nunca fiz unboxing na minha vida. Ok, eu acho que eu nunca reagi a um unboxing. Vamo lá. Gigabyte. É que o Kleber é o rei do clickbait, não é? E, 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 e... Ah... Cheirinho de coisa nova. Ah, exato. Esse cheiro é mó bom, né? Aqui é o manual. Pau no cu do manual. Dá pra o comedor de cu, então. Nossa senhora, ela tem 3 fãs, cara. Que coisa linda, mas... 3 ventoinha. Tias. Nossa senhora, olha esse cheiro. De novo, cara. Que coisa bonita. Mano, ela é muito pesada. Cara, ela é muito pesada. Cara, isso é que é um tijolo. Velho. Cara, ela é muito grande. Não cabe no PC. Agora era boa. Não caber no PC. Só pra vocês terem uma comparação, ó. Só pra vocês terem uma comparação, um gato aparece. Olha só a GTX 1070 perto dela, cara. Olha isso. Cara, ela é pesada. É, eu sei que essa é melhor porque essa tem 3 ventoinha. É só por isso. Nada. Parece um tijolo. Nossa senhora, cara. Cara, se... Tem um bicho aqui. Será que vai caber no meu gabinete? Eu tô preocupado. Eu não sei se vai caber no meu gabinete. Olha isso. Como assim, gabinete? No PC? Isso, cara. Que gigante, velho. E o pior é que cada vez mais as placas de vídeo vão ficando cada vez maiores. Enfim, bora botar ela aqui. Eu acho que vai encaixar assim, pô. Ela vai ficar pra cá, tá ligado? Meu Deus. Ela vai ocupar o gabinete inteiro. Mas vai caber. Vai entrar apertado, mas vai entrar. Foi o cara de... Ela chama de gabinete o PC. É com cuspe jeito e o buraco é estreito. E tá lá. Eita, o cum doordku. É com cuspe jeito e o buraco é estreito. Eu tenho medo do comendo de cum. E tá lá, mano. Caralho, cara. Tem cachaxes. Cara, tá aí. Tem cachaxes. Deixa eu fumar daqui. Olha isso, cara. Que gigantona, mas coube com folga ainda, tá ligado? Combinou? Ah, foda, então. Tem um PC, né? Porque ela é branquinha, ó. Agora é só parafusar. Tá igual a ranker, mano? Tá. Tá, cara. Caralho, olha o braço do cara, mano. O cara tá grande. Igual, igual? Muito, muito igual. Caralho, foda, velho. O filho da puta, olha isso, velho. Como é que eu falei? Eu não mostro essa calça que ela faz isso. É, e depois eu falo que os gatos são loucos. E a galera fala, ah, Salvatore, não. Não. Não, nem um pouco. Eu não tô criticando. Eles são loucos, mas é legal serem. É bom serem. Ai, filho da puta. É fofo serem. Mas são, caralho. Eles são muito loucos. Olha a carinha do louco dele. Também que ela só faz pro motor de calça. Não é assim. Eu não vou fechar o PC, não. Primeiro eu vou ligar lá pra ver se tá tudo certinho, tá ligado? Porque eu não quero fechar à toa. Várias vezes eu fechei o PC e na hora de ligar deu ruim. Eu tive que abrir tudo de novo. Até porque esses slots de memória RAM aqui nunca tinham sido usados. Aí vai que tinha poeira ali dentro do encaixe. Eu vou ter que tirar e limpar, tá ligado? Mas tomara que... E aí, poeira, foda isso tudo. Eu não faço ideia. Eu tenho raiva dessas coisas, velho. De primeira que eu tô com preguiça. E agora, a hora da verdade. É que é preciso paciência. Tudo que é preciso paciência nesta vida, é melhor não chamarem eu. Ah, ela acende do lado, velho. Ligou. Aí a gata, velho. Olha o gato. Cuidado com isso aí, velho. Os gatos nos fios são loucos. Não, sai. É. Cara, ela é cheia do frufru. Cheia de luzinha. Porra, é pepecado. É muito gamer. Essa porra aqui no chão, né? Cara, eu tenho que botar pra cima isso aí, velho. Acho que eu vou botar em cima da mesa. Eu não gosto de botar em cima da mesa porque eu ocupo muito espaço, tá ligado? Ocupa espaço pra caralho. Eu mantenho no chão. Porque se foda as luzinhas. Porra, olha isso aqui. É, então. Espaço não falta, né, Kleber? Tá reclamando de espaço, tá? Aquilo ali é onde fica a tela dele. Espaço. Atualizando o Windows. Que legal. Melhor momento pra atualizar o Windows. E tá ali... Nossa, eu todos os dias tenho que pôr essa merda na pausa. É impressionante. Eu vou atualizando, não é? Mas passado três dias já estar precisando outra vez. A bichinha funcionando. Cara, que bagulho parrudo. Na moral. Gigante a placa, cara. Botei um The Witcher 3 aqui pra rodar, cara. Em 4K, no Ultra. Tá rodando lisinho. Há mais de 60, velho. Caralho. Agora é que o canal de games vai bombar, hein? Perfeito, cara. Olha o anão. Olha o anão ali, ó. Passou eu ali, tu viu? E aqui, ó quem tá aqui. O cutinho. A lisinha botando a linguinha de fora. Esse aqui que é o meu wallpaper, cara. É isso aqui que eu vejo enquanto tô editando o vídeo aqui, cara. Olha eu pro lado e vejo ela me dando a língua. E olha quem tá aqui dormindo no meu colo. Ó... Nenhum, se mamãe. Ficou melhor, né? Eu pensei aqui em cima. Ah, ficou foda. Ah, caralho. Ficou uma bonitinha. Falou que não tinha espaço na mesa. Não, não. Não tinha nem um pouco. Era só arrumar. É, eu tenho espaço sim. Eu só tenho que organizar mais isso aqui, né? Porque olha isso aqui. Eu tenho que botar... É, eu nem falo comigo, mano. Alguma cômoda com gaveta. Cair toda essa tralha que fica em cima da mesa, eu boto na gaveta. Fica tudo jogado aqui, velho. Esse aqui é o meu caderno de anotação. É que eu noto as ideias de vídeo, ó. Olha só. Mas é, ó. Rodando The Witch aí, ó. 4K. Muitos frames. Muitos frames aí. Uns 20 frames. Uns... 2 frames. Não me importa? Não me importa. Ele vai jogar The Witch com frequência? Não. Eu vou jogar os jogos em ultra em 4K? Não vou. Até porque o monitor não é 4K. Ah, pois. Então, sendo assim, né? Tem mesmo poder gravar os vídeos, tá ligado? E ficar uns bons anos sem trocar de placa. Exatamente. E bem, como eu disse... Olha o Kleberzim Games. Eu peguei essa placa de vídeo nova, porque agora eu tô com um novo canal, o Kleberiano Games. E aí, com essa placa, eu vou poder gravar os vídeos de jogos com mais tranquilidade. E eu venho aqui convidar você, que ainda não tá inscrito no Kleberiano Games... Eu tô inscrito, eu acho. ...a se inscrever lá, porque o canal tá sensacional, cara. Eu tô me divertindo muito gravando os vídeos. É basicamente o que eu fazia antes aqui no canal, né? Os vídeos de VRChat, de outros jogos, eu tô postando tudo lá. E os vídeos tão ficando sensacionais. Eu tô muito empolgado com esse canal. Então, se inscreve lá pra dar uma força, valeu? Tá bom, eu vou lá ver alguns vídeos. Eu acho que eu já vi alguns, velho. Não sei. Então é isso aí, a Noisy. Até o próximo vídeo. É que eu não sei... Eu sou tão distraído que eu não sei distinguir os canais, mano. Ai, mach... Pronto, só pra fazer o vídeo. Só pra fazer a thumb, só pra fazer o título. E aí, guys? Ai, um comedor de cu. Que feio! Ai, que feio! Foi só mesmo para dar aquele clickbait de zorro, velho. Ai, meu Deus do céu. Espero que tenham gostado da minha reação. Gente, mais um vídeo do Kleber. Se quiserem que eu reaja ao Kleberiano Games, é só falarem aí embaixo. Fiquem bem, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, velho.